Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Barruque E nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês como habilitar o modo terceira pessoa No jogo Bright Memory Infinity Só um update do jogo aí que acrescenta essa opção e eu quero mostrar pra vocês Aqui tá no modo primeira pessoa, beleza? Basta vir nas opções, ó, definições aqui, certo? Vem na aba de vídeo, desce aqui, ó Assiste perspectiva exibir Shelly durante certas ações Habilita isso daqui e volta, galera, pronto Aqui tá habilitado o modo terceira pessoa do jogo, né? Pra vocês poderem estar jogando aí, ó Quando vai atirar ela fica no modo primeira pessoa, né? Quando coloca pra poder mirar Mas no modo normal ela atira também, ó E quando ela vai usar espada também Ela vem pro modo primeira pessoa Mas já dá pra ter mais ou menos uma noção de como é que fica o jogo aí, ó Esse jogo aqui é maravilhoso, galera Maravilhoso demais, um jogo bem frenético, bastante ação Um jogo aí que você pode estar zerando aí em umas 3 horas 3 horas e meia Eu demorei 2 horas e... 55 pra poder zerar ele Eu consegui passar algumas partes mais fáceis Que eu descobri os esqueminhos das munições especiais aqui Que ajuda bastante É um jogo muito bom, galera Vale muito a pena vocês estarem jogando esse game E pra voltar pro modo normal aqui, ó Basta vir nas definições de novo, ó Aqui E que vocês vão estar desligando aqui A opção aqui, né De terceira pessoa e volta pra primeira pessoa Jogo maravilhoso Com gráficos incríveis aí Pra PC E tem pra consoles também, tá? Fica com Deus Forte abraço Valeu, galera Fui Até mais Valeu Tchau Tchau Tchau